Oi, boa tarde pessoal, deixa eu ver, só esperar mais um pouquinho. Bom pessoal, boa tarde pessoal. Boa tarde, antes de começar a palestra eu gostaria de passar alguns avisos aqui. A gente vai disponibilizar o link para fazer os certificados ao final da palestra e lembrando que só vai conseguir ter acesso ao certificado quem assinar a lista de presença. Também lembrar sobre as nossas redes sociais, a gente vai disponibilizar aqui o link do Instagram dos nossos grupos de WhatsApp do LinkedIn. Se vocês não seguem a gente ainda no Instagram, vão seguir, a gente sempre posta diversos conteúdos lá, então é muito legal. E agora eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje. A professora Jaqueline Carvalho, ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista. Ela é mestre em Animais Selvagens pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Botucatu. Ela atuou como representante dissente do Comitê de Pós-Graduação de Animais Selvagens. Ela é doutoranda no Programa de Biotecnologia Animal na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professora conteudista na Faculdade Unileia e docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Santo Amaro nas disciplinas de Fisiologia Animal, Obstetrícia e Reprodução Animal, Biotecnologia da Reprodução, Patologia e Clínica da Reprodução Animal. Também é revisora do jornal científico PLOS ONE e atua na área de reprodução animal com ênfase em animais selvagens, atuando principalmente com aplicações de biotecnologias reprodutivas em machos, seguindo a linha de pesquisa com canídeos e primatas não-humanos. Bom, então a gente pode dar início à nossa palestra, Jaqueline, se precisar de qualquer coisa a gente vai estar aqui para auxiliar. E uma boa palestra a todos. Combinado, Júlio. Obrigada. Primeiro, agradecer ao grupo de estudos pelo convite. Obrigada por terem me convidado. Muito bom estar aqui com vocês e poder acrescentar alguma coisa, né, de conhecimento sobre primatas e falar um pouco desse assunto que eu amo tanto, tá? Eu adoro falar de primatas. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Qualquer dúvida aí vocês podem me chamar, acho que o pessoal já falou aqui, as perguntas ficam para o final. De qualquer forma, se meu som falhar, alguma coisa acontecer, Júlio, não esquece de me avisar, tá bom? Bom, vamos lá. Então, reprodução de primatas, né? Acredito que todo mundo, quando fala de primatas, pensa em algum primata específico. Existem vários primatas. Então, para a gente só contextualizar inicialmente, né, a gente tem três sub-ordens. Mas isso dentro de uma cadeia taxonômica enorme. Mas eu não sou uma primatóloga, né? Então eu não vou entrar nessa questão taxonômica, tá bom? Então, só para a gente entender que existem três sub-ordens. Então, a gente vai falar muito mais aqui do novo mundo, dos primatas do novo mundo, dos primatas do velho mundo. Algumas coisinhas dos prossímios, que são também interessantes, mas pouquíssima coisa. Porém, é bem bacana para quem gosta, né? Que a gente não tem muitos lêmures, por exemplo. Então, os prossímios englobam os lêmures, os lores e os galgos. Eles estão lá em Madagascar, na África e na Ásia. Os do velho mundo são aqueles que a gente conhece como o chimpanzé, o babuíno. Então, são aqueles que não pertencem ainda aqui aos neotropicais. Já os do novo mundo são esses que a gente conhece, né? Mais comumente aqui no nosso país, na América do Sul. Que é riquíssima em espécies de primatas. Então, pensando nisso tudo, né? Nessa diversidade, a gente tem um monte de comportamento diferente. São diversas estratégias reprodutivas e sociais. Cada grupo, né? Trabalhando de uma forma. Alguns em grupos muito grandes. Outros em grupos muito menores. Alguns com dominância. Outros sem dominância. Mas, apesar de tudo isso, né? Todos eles são importantes. De maneira geral, todos eles auxiliaram, de alguma forma, principalmente no aprendizado humano, quanto à fisiologia reprodutiva, né? Muitos estudos foram baseados em primatas, para hoje a gente ter pílula anticoncepcional, entre outras coisas. Mas eles também são importantes para a gente aprender. O comportamento. Coisas como a cognição, a parentalidade, a cooperação. Os laços sociais que se criam, né? De maneira geral, eles auxiliam também como a gente aprender, né? Como lidar de formas mais amistosas com alguns conflitos, né? Como eles lidam com isso. E aprendizado e memória, que são outras vertentes de estudos que correm muito para esse lado, né? Geralmente a gente vai ver primata envolvido em experimento científico, principalmente antigamente, né? Associado à fisiologia reprodutiva. E aprendizado e memória, que é muito bacana. Hoje a gente tem bastante estudo também que fala sobre o uso de ferramenta e das estratégias sociais. Porque cada espécie é de um jeito. Então, pensando em uma variedade ainda de espécies, a gente tem 701 táxons, 504 espécies, pensando aí no mundo, tá, gente? 79 gêneros e 16 famílias. Porém, muitas delas, né? Praticamente todas elas sofrem com declínio de populações. Então, em torno de 60% dessas espécies, elas estão ameaçadas de extinção. E 75% tem as populações em declínio. Então, todas elas, praticamente, estão sofrendo algum declínio justamente por ações, né? E a gente já sabe quais delas são. Vamos falar mais um pouquinho no outro slide. Aqui esse carinha, muito charmoso e bonitinho. Não sei se vocês conhecem ele, né? Se algum de vocês conhece. Já viu esse cara super simpático com ele, esses olhos carismáticos, fofinho. Ele tem o tamanho de um melão, praticamente. Esse é o lóris. Ou o lóris lento, né? Como ele tem o nome conjugado no inglês, a gente geralmente chama de lóris aqui. Então, ele é o lóris lento de Java. Ele é um carinha que tá englobado dentro desses outros, né? Dessa variedade, dessa diversidade. E ele tem uma característica curiosa, que na verdade eu trouxe ele mais pela curiosidade pra vocês. Então, não sei se vocês já ouviram falar. Que ele é o único mamífero venenoso. Então, ele tem um veneno nos bracinhos. E ele passa a língua ali e armazena esse veneno nos dentes. Onde ele tem ali uma possibilidade de guardar. Ele lambe, então guarda esse veneninho no dente. E ele é capaz de matar outros lóris com esse veneno. Por disputas de território e épocas reprodutivas também. Então, é mais uma curiosidade. A verdade aí é o único entre os primatas. Então, falando de novo aí um pouquinho do declínio da população. Pra vocês entenderem, né? Que a gente tem aí o declínio voltado a várias áreas. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando o declínio global. Os neotropicais envolvidos, né? Onde o que tá em vermelho mostra a população em declínio. E o que tá em verde são as espécies que estão ameaçadas. Então, a gente vê que em todos os continentes onde existe primata, né? Existe declínio e existe perda desses animais, né? Dessa variabilidade genética. As principais causas, a gente sabe que são causas antrópicas, né? Nem sempre são causas que em algumas regiões mais restritas são só demandas de desmatamento, né? De agricultura. Tem muita população, principalmente tradicional, que tem a cultura de matar esses animais e consumir por crendice popular. Ou então guardar pedaços como se fosse relíquia, né? Dizem que dá sorte, enfim. Então, isso acaba gerando bastante declínio dessas populações. E por que eu tô falando tudo isso de declínio, né? Pensando na importância. Porque já que a gente vai falar de reprodução, qual é o impacto reprodutivo disso, né? De maneira geral, pensando somente na reprodução dessas espécies, né? O que a gente pode dizer? Que quando a gente afasta uma espécie da outra, por exemplo, aqui a gente tem uma região de mata deste lado. E aí a queimada, ou perdão, a queimada ou, né? O que eles fizeram aqui com o desmatamento no meio do caminho, acaba gerando uma distância muito grande entre outro fragmento florestal. O problema é que se uma região recebe, né? Tem algumas espécies ali, um grupo familiar, por exemplo, do lado de cá. E esse grupo familiar não consegue fazer um trânsito genético, ou seja, contato com outro grupo do outro lado, né? E isso torna muito mais difícil a troca genética entre as populações. E isso, pra quem trabalha com reprodução, vai ter um impacto importante. Porque não circular genética significa que a gente vai ter uma população com uma maior homozigose. E o que a gente quer sempre na reprodução é uma melhor, né? Uma maior heterozigose. Ou seja, uma variabilidade genética. E com a destruição desse habitat, a gente gera apenas fragmentos florestais. E aqui no Brasil, a gente ainda não tem muitos corredores ecológicos que fazem, né? Facilitam essas comunicações entre os fragmentos. Então, isso pra gente é muito importante, saber que essas populações estão ameaçadas. E de maneira geral, não só em uma reunião, uma região. Em várias regiões, nós vimos aí no gráfico que em todos os continentes há um declínio e uma perda dessa variabilidade genética. Então, isso é bem importante. A partir do momento que esse grupo fica ali localizado em uma região única, a gente vai ter, então, essa homozigose. Outro ponto importante, né? Isso pode gerar animais híbridos também. Então, a gente já sabe que já tem saguís. Por exemplo, saguís do tufo branco e saguís do tufo preto. Que já tem híbridos. Porque eles acabaram, né? Fazendo, realizando o copo lá na natureza. Não se sabe ao certo ainda se foi somente pela restrição, o que aconteceu ao certo. Mas já existe uma hibridização. O problema é que muitas vezes esses híbridos, eles podem ser estéreis ou subestéreis também, né? E isso acarreta uma ocupação desse território, que seria da fauna local ali, então, desses animais que são endêmicos da região. E eles acabam consumindo o alimento dessas espécies, acabam gerando mais disputa por território. E, às vezes, perda também dessa variabilidade genética. Porque, afinal de contas, né? Aquela espécie que estava lá é que é importante ser mantida naquele local. Para manter a estabilidade daquele ecossistema, daquele bioma, tá? Então, por isso que é importante. E pensando nas características gerais, né? Eu até coloquei características gerais aqui, com o saimiri maravilhoso aqui, que é o nosso nip de cheiro. Mas, difícil, né? Dentro dessa variabilidade, dentro de todas essas espécies, terem características gerais. Eu acho que a mais geral, é que, de maneira geral, todos eles têm um pelo, né? Pelo corpo. Mas também isso vai ser bem variável, dependendo da espécie, porque algumas vão ter uma rarifação pelosa em algum lugar, ou então uma alopecia perineal, por exemplo, né? Então, isso também vai ser um pouquinho variável. Mas coloquei aqui, só para a gente ter um conceito abrangente dessa variabilidade ainda das espécies, tá? Então, muitas são arborícolas, outras são parcialmente arborícolas, outras não são arborícolas, principalmente as que não são, são aquelas espécies do velho mundo, ou seja, as da África, né? Os bípedes, não são considerados totalmente alguns bípedes também, mas os que andam em posição bipedal, né? Considerando aqui que os nossos são mais arborícolas, né? Os neotropicais. Eles podem ser frugívoros, onívoros, insetívoros, a gente tem os prossímios que são carnívoros, prioritariamente. Eu coloquei até os psívoros, mas a gente não tem nenhum classificado como psívoro, tá? Então, seria aí uma vertente, só para a gente lembrar, né? Aí pensando em outras espécies, né? Pensando em outros animais que existe essa classificação diante da alimentação, porém, para primáticos, a gente ainda não tem nenhum classificado aqui dessa forma. Mas existe uma variabilidade. independente da variabilidade dessas espécies, a gente já começa a entrar aqui por um caminho aonde não são características gerais, e sim comportamentos geralmente encontrados nas populações. Sejam elas, né? De primatas neotropicais ou de primatas também do velho mundo. Então, a gente sabe que existem comportamentos chamados comportamentos sócio-sexuais. Então, esses comportamentos vão ser encontrados em todas as populações. Algumas fazem de maneira um pouco mais, né? Presente dentro dessa convivência social. Outros vão fazer um pouco menos esse comportamento justamente pelo número de indivíduos e pela organização social. Mas esses comportamentos, de maneira geral, eles existem. Então, quais são eles? Essa apresentação sexual, a gente vê uma fotinha lá na frente do que seria isso. A catação, a proximidade, ou seja, eles se mantêm próximos, né? A cópula, a aglomeração, estão todos juntinhos. A marcação por cheiro, que seria marcar todo o recinto, né? Ou partes dele, os galhos das árvores. Então, eles vão marcando por meio das glândulas. E também cheirar a genitália um do outro. Esses são todos os comportamentos correlacionados aí como sócios sexuais. Esse seria um comportamento de catação. Então, notem que praticamente todas as espécies, né? Lógico que não tem todas aí, né? A gente tem pouquíssima parte de tudo que eu falei, né? Mas, todas que estão aí, todas estão realizando catação. Então, seria aquele, aquela convivência ali social de ficar pegando ectoparasita um no outro, né? Então, esse comportamento acontece aí em todas as espécies. Esses animais são extremamente inteligentes, como a gente sabe, né? Lá na frente, eu vou mostrar para vocês os outros comportamentos sócios sexuais. Eu não coloquei aqui, só para não confundir a cabecinha de vocês, porque depois a gente vai falar deles de novo, falando de reprodução propriamente dito, tá? Então, a catação seria aí o mais comumente observado, independente de estar dentro do ciclo reprodutivo ou não. Desculpem. E aí, a gente vai ter essa inteligência fantástica deles, né? Como, por exemplo, o uso de ferramentas. A gente vê até a pesca como uma eficiência deles, né? Então, eles quebram coco para consumir o que tem dentro, né? Quebram ostras. Eles fazem um pouco de tudo aí com o material que eles têm à mão. Eles, inclusive, já têm trabalhos provando que eles têm ferramentas próprias, né? E cuidam delas. Ou usando galinho para comer formiga. Então, eles são bem inteligentes. Inclusive, essa inteligência também tem relação com a questão de senso de justiça. Eu sempre gosto de passar esse videozinho porque ele é muito legal. É o senso de justiça do quê? Esse foi um experimento realizado. E aqui vocês vão ver que é uma palestra da TED, né? E eles mostram... Deixa eu ver se vai rodar. Eu esqueci de falar que tinha videozinho, mas eu acho que roda, né? Eu vou só adiantar um pouquinho. Vou tirar o som para vocês não ficarem ouvindo um pouquinho de tudo e colocar direto aqui no experimento. Então, na verdade, é só para vocês entenderem o contexto do vídeo, tá? O contexto desse vídeo aqui, ele foi passado, então, em uma palestra motivacional para o pessoal do Wall Street ali, os empresários e tudo mais. E aqui no videozinho, ele mostra para eles uma interação interessante. ou seja, mostrando que esses primatas, ele tem esse senso do que é justo e do que não é justo. Por exemplo, acho que parou de rodar, né? Tá rodando para vocês? Acho que não. Agora eu volto. Então, o primata que tá aqui na direita, na esquerda, perdão, ele tá recebendo pepino. E o que tá na direita tá recebendo uvas. E eles estão fazendo o mesmo trabalho. Ou seja, ela dá, né? Coloca uma pedrinha lá dentro, ele tem que devolver a pedrinha pra ganhar o alimento de recompensa. Ela tá fazendo ali como se fosse, né? Um recurso positivo pra que ele continuasse devolvendo essa pedrinha. Só que esse da esquerda, ele já tá começando a ficar muito pedavida. Tão vendo que ele chacoalha? Ele tá ficando bravo porque ele quer ganhar uva, né? A uva, assim, é um alimento mais interessante pra ele do que pepino. E ele vê que o outro tá fazendo o mesmo trabalho e tá recebendo uva. Porém, ele devolve a pedra, ele vai jogar a pedra na menina, né? Na pesquisadora. Justamente que ele tá muito bravo porque ele não está recebendo igual ao outro primata lá. Ele joga a pedra nela super revoltado, né? Bravo. Porque ele quer receber uva. Então, é um experimento mostrando que eles são tão inteligentes que eles têm aí esse senso de justiça. O que é muito bacana. Outra coisa que a gente encontra como um comportamento muito interessante nos primatas, né? Não voltado aí à reprodução, mas que é interessante de maneira geral é que eles conseguem se organizar, fazer um grupo com a lesão, né? Eles conseguem trabalhar junto com o comportamento associativo. Ou seja, eles se organizam mesmo que em espécies diferentes pra trabalharem com uma maior eficiência. O que isso significa? Por exemplo, né? Fizeram um trabalho de observação aonde o macaco prego, que é o saemiri, que tá aqui nesse ladinho, né? Em cima, na direita. E aí, ele se associa a grupos de líquido de cheiro, que são, perdão, sapas, justá, que aqui é um macaco prego, perdão, confundi o nome. E saemiri aqui desse lado, no nosso cantinho esquerdo, aonde eles se associam, e aí eles vão trabalhar em conjunto. É um comportamento associativo. Por quê? Dentro dessa associação, eles conseguem benefícios mútuos. Ou seja, o grupo de saemiri, que é o amigo de cheiro, eles são aí uns grupos grandes, né? Porém, eles são animais menores quando comparados aos primatas aí do lado, que são os macacos pregos. Pra quem já viu o prego, né? Ele não é tão pequenininho assim. E o saemiri, ele vai ser um pouco menor. Então, eles se juntam e juntam um grupo muito maior, então, em 100 indivíduos, mais de 50 indivíduos aí, que são os picos de cheiro, junto com os primatas, que são maiores, né? Mais fortes e podem dar uma certa proteção pra eles. E, em contrapartida, o primata, que é aqui o nosso prego, ele acaba dando um pouco de proteção, né? Então, ele também gera uma proteção. E eles acabam tendo mais benefícios, porque eles ampliam essa área de forrageamento, ou seja, ampliam a área de alimentação e de expansão do grupo e reduzem o risco de predação também. Outro ponto importante é que eles não têm uma competição pela alimentação. Por quê? A prioridade do macaco prego é fruta, ou seja, né? São fugívoros. Enquanto os saemiri, ou mico de cheiro, são insetívoros. E aí, eles acabam não competindo. Então, a inteligência vai longe, né? E aí, quando a gente volta aqui para a nossa reprodução, para as características sexuais, a gente vai ter algumas diferenças curiosas. Eu não coloquei aqui muitos mais, mas a gente tem diferenças, por exemplo, de pênis. Todo mundo conhece o macaco prego, pelo menos de nome, né? E aí, tem algumas pessoas que já têm o comércio, né? Dessa espécie, como o pet. E ele é conhecido como macaco prego justamente pelo formato do pênis. E quando a gente olha o pênis, né? Inclusive, aqui, quando ele já está adulto, ele parece muito a cabecinha de um prego. É por isso que ele é chamado de macaco prego. Aqui é quando ele está juvenil ainda. Então, esse pênis juvenil, ele tem uma certa diferença da fênia, porém, a fênia, ela também sustenta um clitóris muito grande, muito similar. Então, eles se parecem muito quando eles ainda são ali jovens e depois o do macho tende a se diferenciar muito mais e o da fêmea tende a diminuir com o tempo. Mas, ainda assim, ele é protuberante quando a gente observa. Então, existem diferenças associadas à reprodução com o pênis desses animais. Então, está aqui a fotinha dele ao lado. E aqui a gente tem um outro pênis que também é bem diferente. Então, esse osteoiretral, ele é bem aberto, o prepulso é bem avermelhado, bem rosado, e os testículos são arrocheados, o que demanda uma outra curiosidade que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Esse daqui é o Drill. Então, ele é um parente próximo do Mandril. Eu coloquei até a fotinho dele aqui, porque o Mandril tem uma face muito mais colorida do que ele. Porém, ele tem testículos e também lábios aqui coloridos. Então, aqui a parte de baixo também vai ser coloridinha, testículos e prepulso colorido. Outra diferença interessante, outra curiosidade sobre características sexuais desses primatas. Então, a gente tem primatas que tem o baculum, baculum, ou um osso peniano. Esse baculum, ele tem uma eficiência referente à manutenção de sexo, de cópulas. Então, esse baculum que fica aqui mantendo uma ereção constante nesse pênis, essas espécies aqui, essas duas, são os bonobos, para quem não conhece, e aqui são os chimpanzés. Então, aqui, eles mantêm uma ereção constante e o baculum, ele tem aí em outras espécies também e a mesma importância, né? Seria para manter um ritmo de cópula constante. Então, eles conseguem manter uma ereção. Às vezes, a própria fêmea vem, já senta no colo do macho, né? Para copular. Então, eles conseguem manter esse pênis copulando com várias fêmeas, se eles quiserem, e por longo período. Então, o baculum tem essa correlação. Inclusive, se diz que o baculum no homem, ele foi perdido e pode ter relação com as relações monogâmicas e com a relação sexual rápida. Então, não haveria necessidade de manutenção de um baculum e, por isso, o homem perdeu. Gente, eu não sei se é verdade, tá? Mas, segundo alguns estudos, existe uma suspeita que isso pode ter, né? Pode ter acontecido, tá bom? Então, aqui tem de várias espécies. Tem o da morsa. Eu não vou lembrar um por um, mas tem de várias espécies. Inclusive, alguns muito pequenininhos aqui. Então, o baculum vai ter correlação direta com a frequência e duração desse coito. Vocês podem ver na imagem aqui, né? Ele mantém aqui. Ele tá comendo, se alimentando e o pênis tá ereto. Testículos grandes também. Então, ele vai manter aqui o pênis ereto, esperando a fêmea. E aí, a gente vê que existe uma ocorrência de displays sexuais também. Falando propriamente aí da reprodução. Então, a circunferência escrotal de algumas espécies, principalmente aquelas que têm um ciclo estral, elas tendem a aumentar. Então, aqueles machos vão ter um aumento da circunferência escrotal. De maneira geral, a vocalização do grupo aumenta bastante, principalmente também correlacionado relacionado ao tipo de sistema de acasalamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a vocalização, a coloração da genitália também pode ser alterada. A gente sabe que existe também, por exemplo, os bugios. Quando ele chega na puberdade, a tonalidade da pele, dos pelos, né? Ela muda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter a proximidade com o bugio. Não sei se vocês vão lembrar, gente, qualquer coisa me questionem depois, tá? Mas o bugio, ele vai mudando de cor pra laranja, ele fica laranjado. Então, até a puberdade, os dois, né? Macho e fêmea mantém a mesma coloração e depois da puberdade, o macho muda de coloração. O féride, que é um fenômeno onde o macho, ele ganha peso, ele fica grande, ele fica musculoso, aparentemente, justamente pra chamar a atenção dessas fêmeas. Então, esse é um feito também considerado display sexual e ele acontece nesses momentos aí relacionados aos ciclos, né? Onde ele pode copular com essas fêmeas. A variedade no tom da pele da puberdade, principalmente associada ao bugio. E o entumecimento perineal. Esse entumecimento perineal se chama sex skin. Então, a gente pode ver aqui na foto, olha, fica uma região bem entumecida quando tá na época reprodutiva, né? Nesse caso aqui, já existe um conhecimento importante. Aqui é um macaco chinês. E aqui do lado, a gente tem um outro display sexual conhecido aqui como red, white, and blue. Que é um display próprio para essa espécie, que é a espécie vervete, né? Conhecida popularmente como vervete. Então, o display sexual é mostrar os testículos que são azuis. Talvez vocês já tenham visto, porque é bem curioso. Então, esses testículos azuis antigamente se acreditavam que ele tinha uma correlação positiva com a testosterona. Então, quanto mais testosterona, teoricamente, mais azul seria. E da mesma forma, se contextualizava que quanto mais azul fosse, mais dominante esse macho seria dentro do grupo. Porém, existem aí alguns estudos mais atuais que dizem que não. Que às vezes, esse display, na verdade, ele é mais utilizado para mostrar para o outro macho. Então, os testículos quanto maiores, teoricamente, assustaria o outro macho. Eu já diria qual é a importância dele dentro do bando. Então, teria algumas correlações desse tipo. Mas ainda existem estudos acontecendo. E aqui, o display sexual do macaco narigudo, que é só mesmo a ereção. Talvez aqui, até no momento, pós-masturbação ou antes da masturbação. Então, ele já tem aqui, mantém, né? A ereção constante e está olhando, né? Mas ele está ali demonstrando e mostrando esse pênis. Às vezes, o display sexual, ele vai envolver apenas deitar de bruxo, por exemplo, né? Já vê mais uma fotinha na parte posterior aqui. Então, muitos displays são observados, né? Aqui, por exemplo, foi um trabalho feito em 2015, onde eles observam esses patrões de sinalização. Então, onde eles vão transmitir diferentes objetivos sociais, inclusive, objetivos de sexo. aí são os bonobos, aqui no caso, para o experimento. Então, eles têm uma apresentação bipedal, pode ser, no outro caso, uma apresentação de cor, eles colocam como costas côncavas, né? Onde ele se inclina mais ou, teoricamente, abriria mais esse peitoral para essa fêmea. E aqui, também, uma apresentação com umas costas côncavas exageradas, né? Então, seria o exagero aqui do macho também. A fêmea já está em decúbito dorsal e, provavelmente, já aguardando esse macho nesse momento. Do outro lado, a gente tem uma apresentação aí que eles colocam meio que com um lugarupa, né? Mas seria uma apresentação posterior. E, depois, uma apresentação ventral do braço. Seria uma solicitação, né? Como se ele estivesse chamando. Depois, a gente tem aqui no outro quadrinho, no bem embaixo, a gente vai ter algumas apresentações que foram mais associadas com solicitações para outras interações, talvez alterações, interações, perdão, interações mais sociais do que sexuais. Enquanto em cima, mais sexuais. Então, aqui embaixo, a gente tem, por exemplo, o braço elevado, depois, na figura ao lado, a gente vai ter os braços para cima no alcance da mão, esticar, tocar, né? E, depois, por último, aqui no C, a gente vai ter algumas solicitações também, sociais, de interação. Seja gritar ou, seja aqui, gemer como um bico, né? Como se fizesse um bico e fizesse um som ali, um gemidinho, né? Solicitando alguma atenção do grupo. Então, existem várias interações, diferentes, mesmo para o padrão de display sexual, né? As espécies também vão ter diferentes padrões. E pensando nas características propriamente ditas, né? As características sexuais aí, reprodutivas, a gente já entra, então, no sistema de acasalamento. Pensando nesse sistema de acasalamento, a gente vai ter uma diversidade de arranjos, tá? Onde nem sempre uma espécie ocupa só um sistema. Ou seja, né? A mesma espécie, por exemplo, ela pode ser monogâmica, considerada monogâmica, ou ela pode ser também considerada, em alguns momentos, poliândrica. Então, o que seria a monogamia? É uma relação estável e duradoura, onde vai envolver um macho e uma fêmea. Ou seja, a relação entre macho e fêmea é estável e duradoura. Dentro desse raciocínio, algumas espécies aqui se encaixam. Então, a gente tem o guigó, tem os calitriquídeos de maneira geral, mas vocês vão ver que os calitriquídeos também são bem variáveis. Calitriquídeos envolve o saguís, tufo branco, tufo preto, mico-leão de cara dourada, mico-leão dourado, mico-leão preto. Então, temos também o aótus. E aí, depois, como poliginia, que é uma relação duradoura, porém, sem exclusividade, aonde existe um macho para várias fêmeas. Ou seja, aquele macho é o macho dominante do grupo e ele pode ter várias fêmeas ali à sua disposição. Então, ele tem prioridade na cópula com aquelas fêmeas. Porém, nem sempre é somente ele que vai copular. Então, tem os outros machos que são machos entendidos como subordinados, justamente porque a gente já tem um dominante e esses outros machos que são subordinados, eles aproveitam ali algum momento de distração desse macho dominante e acabam coculando com essas fêmeas. Então, dentro disso, a gente vai ter, por exemplo, o bugio. E aqui é um outro que não é brasileiro, esqueci, gente, o nome, perdão. A poliandria é onde a gente encontra uma fêmea com vários machos. Ainda assim, é um sistema um pouco mais flexível. Apesar de ser duradoura, ela não tem exclusividade, mas outras fêmeas também acabam copulando com os machos. Então, seria uma fêmea para vários machos, porém, as outras fêmeas subordinadas acabam também copulando. Então, uma outra flexibilização do sistema. E o sistema multimachos e multifêmeas seria uma relação bem rápida, não exclusiva, ou seja, não vai ter nenhuma fêmea exclusiva para nenhum macho, mas vai ser gregária. O que é isso? Vai unir o grupo. Então, o grupo se mantém unido, uma relação onde todos podem copular com todos, vários machos e várias fêmeas. Dentro de frente tem o macaco-prego, o macaco-aranha e o mico-bondoni. Existem outras também que se enquadram aqui, que envolvem em alguns momentos esses acontecimentos de multimachos e multifêmeas, mas a gente tem, por exemplo, o disperso. O disperso é mais comum nos prossímios, então é um sistema rápido, não exclusivo e não gregário, porque eles são mais individualistas, digamos assim, os grupos sociais, eles não, esses animais não vivem em grupos sociais, esses animais, eles são mais solitários, então por isso que ele não é um sistema gregário. Então vai ser rápido, sem exclusividade, vários machos com várias fêmeas e esses animais voltam depois a ficarem sozinhos. Dentro desse conceito aqui, tá gente, que eu esqueci de uma espécie, dentro desse conceito de disperso, por exemplo, a gente vai encontrar também o orangotango, tá? E aí a gente entra nos ciclos, os ciclos menstruais ou os ciclos extrais. Antes, né, há muito tempo atrás, se acreditava que existia uma distinção, que os neotropicais eram extrais e que os do velho mundo seriam primatas menstruais. Porém, a gente viu que não é nada disso, né, aqui mesmo a gente tem alguns que são do ciclo extrais e que também tem outros que são menstruais. Então a gente tem algumas espécies, né, o mico de cheiro que é o saimiri que a gente viu o fotinho dele lá atrás, onde eles têm um sistema lá de associação, né, de trabalho, onde eles se juntam lá com os prédios. Então o saimiri, onde ele tem um ciclo que dura de oito a doze e aí muitas vezes essa sazonalidade ela é ligada à estação de chuva, né, essa expansão de chuva. Por quê? Porque tem alimento ou não tem alimento, né, muitas vezes eles vivem em regiões mais úmidas, outros em regiões mais secas, então muitas vezes isso é que vai definir essa sazonalidade e não um fotoperíodo como a gente aprende, por exemplo, para as gatas, né, então é um pouquinho diferente. Então aqui a gente vai ter o leontoptecus, o leontoptecus é o mico leão e aí eles aceitam a cópula durante todo o ano. A fêmea dominante geralmente ela vai fazer com que as subordinadas elas não entrem em ciclo. Serão todas e será sempre? Não, tá? Então geralmente isso acontece. Tem uma coisa que acontece bastante com os caliproquídeos, por exemplo, que são aqui essas fêmeas de saguís, que elas têm um ciclo de 16, duração de 16 dias, tá? Que é tudo dia, tá, gente? E aí essas fêmeas além de elas inibirem as outras, elas são extremamente agressivas, né, então elas podem bater em outra fêmea justamente porque elas se enquadram em sistemas de acasalamento ou monogâmicos, né, ou aonde um macho pode copular e com outras fêmeas, porém nem sempre essa fêmea quer deixar, né, o macho dela copular com as outras fêmeas. E aí ela acaba fazendo um brigueiro danado, tá? Elas são bem briguentas, os machos também são bem briguentos. Não sei se alguém aí trabalha em setas ou fez estágio, alguma coisa do tipo, né, às vezes acaba chegando no resgate com algumas lacerações e muita maca de briga, de mordida, de unhada, né, porque eles têm umas unhas, pra gente não faz grande estrago, né, mas são unhas bem afiadas que em outro com certeza fará. E aí as menstruais, né, a macaca mulata é uma espécie muito que foi muito utilizada em laboratório pra fazer pesquisa, Então aí principalmente associadas a alterações hormonais com as mulheres, então pesquisas bioquímicas, tá, bem utilizada. O atelis, que é o macaco areia, desculpem, faltou um C aí, o aloata, que é o bugio, o cebos, que é o macaco prego, ou sapajos, né, que também se enquadram aí os dois, e o aotos, que é o macaco da noite. Então eles vão ser menstruais, né, essas fêmeas serão menstruais, tá bom? Mas ainda assim, né, isso tudo agora vai virar uma miscelânea, por quê? A gente viu que existe um sistema de acasalamento X, né, então vai funcionar de tal forma, aonde a gente tem, por exemplo, animais que são menstruais, que são multimachos e multifêmeas, e aí a gente vai ter alguns que já vão se enquadrar em outro planejamento, né, em dispersos, por exemplo. Então a gente tem aqui uma variabilidade total, né, uma variedade biológica aqui, fisiológica total. A gente tem, por exemplo, os lêmures, que são noturnos, apresentam ciclos estrais e tem um acasalamento do tipo disperso, como aí esses lêmures, perdão, como os lêmures que é o que eu tô falando, gente. Hábitos diurnos, ciclo menstrual e sistema poligínico de acasalamento são os gorilas, e se a gente olhar o calitrix, então os saguis, os calitriquídeos, eles são o que mais são diferentes dentro dessa diversidade biológica. Por quê? O que se espera? Que uma fêmea que tem um ciclo estral, ela só acasale durante esse ciclo. Afinal de contas, o objetivo é a reprodução. Porém, pensando no saguis, né, já sabe, a gente tem relato já de que ela, apesar de ter ciclo estral, sistema monogâmico estável de acasalamento, e ela acasala a qualquer momento do ciclo. Então, ela não vai estar limitada a um momento ali pré-ovulatório, por exemplo, um momento específico, ela vai ovular direto durante o ciclo. E isso tudo vai acabar gerando uma tensão ou não dentro do grupo, né, o que a gente está falando de sistema de acasalamento, ele vai influenciar diretamente com algumas coisas que acontecem dentro desse grupo. Por quê? Se a gente vai associar que a fêmea que ela tem um ciclo menstrual, ela tem muito mais chances de ter uma prole, né, ela está sempre ciclando. Agora, aquelas que têm um ciclo estral, elas estão limitadas ou a uma sazonalidade associada a um falto período ou uma sazonalidade associada à época de chuva, como a gente falou, né, então, isso vai gerar uma tensão maior sobre o grupo. Além do mais, quando a gente está falando de um sistema, por exemplo, de acasalamento, aonde o acasalamento ali acontece monogamicamente, isso tende a ser pior, né, apesar de que alguns acabam sendo flexíveis em alguns momentos, mesmo assim, isso gera uma tensão maior do que um grupo, por exemplo, que mantém um sistema de acasalamento multimacho, multifêmea, aonde todo mundo, né, vai acabar copulando com todo mundo, isso gera muito menos tensão. Então, esse sistema, o que que ele vai gerar? Ele pode acarretar num sistema mais fechado, mas, por exemplo, monogâmico, uma taxa maior de morte dos filhotes, ou uma maior agressividade e maiores disputas, ou tudo junto, né, geralmente tudo isso acontece junto. Por quê? Se o sistema monogâmico existe a dinâmica da dominância, então, a fêmea dominante ou o macho dominante tem a prioridade de copula. E os subordinados também querem copular, né, alguns ainda conseguem ciclar em algumas espécies, outros não, como a gente falou, pode haver uma supressão. Porém, esses que conseguem vão querer disputar, tá, ou mesmo machos dominantes de outro grupo que chegam nesse grupo, ou machos jovens, por exemplo, que saíram do grupo natal, né, do grupo ancestral, pra montar o seu próprio clã, né, o seu próprio grupo, e ele vai disputar as fêmeas com esse dominante, isso gera uma briga, né, não vai ser um grupo tão fácil dele ser admitido se esse grupo é um grupo monogâmico, tá, porque só, geralmente, é monogamia, né, um macho só, ou, quando a gente tá falando de uma poligenia, também envolve a mesma questão, um macho só, pra várias fêmeas, então isso vai gerar muito mais disputa pra que outro macho entre, ou pra que outro macho tome o lugar. Mesmo quando isso envolve a fêmea, a fêmea também, ela quer somente ela ter gestações, por exemplo, a saguís, as fêmeas de calitriquídeos, né, muitas vezes elas têm os filhotes, geralmente quem cria não é a mãe, são as outras fêmeas subordinadas, porque elas não estão ciclando, e no que depende da dominante, elas não vão entrar em ciclo, porque somente ela pode ciclar, e aí elas ficam para cuidar dos filhotes da dominante, e aí isso gera um caos, né, uma disputa, e o problema também é que quando a gente fala de um sistema que funciona em uma monogamia, por exemplo, se um outro macho entra e toma esse grupo de fêmeas desse outro macho, o que vai acontecer? Isso acontece, por exemplo, com os gorilas, né, quando o gorila vai lá e tira esse grupo de fêmeas do dominante, que os pesquisadores chamam de costas cinzas, porque o macho de gorila, quanto mais velho ele fica, as costas vão ficando mais esbranquiçadas, como se fossem grisalhos, né, e os mais jovens não, são todos de coloração preta, então tem essa diferença também de coloração com a idade, tá, para os gorilas. Então, esses machos mais cinzentos, quando eles perdem, por exemplo, ou quando eles ganham uma areia do outro, eles acabam gerando um genocídio de todos os filhotes, então ele mata todos os filhotes daquela fêmea para que ela volte a ciclar e ele possa ter descendentes. E isso é importante também, para a gente ter em mente, por quê? Essas espécies geralmente demoram um pouco mais de tempo para entrar no ciclo, né, para entrar no extra, pensando em espécies extrais, então essa fêmea que perdeu um filhote, só no próximo extra que ela vai ter uma chance, uma oportunidade, e ainda assim esse casal é monogâmico, pode ser que com a entrada de um novo macho ela também não seja mais essa fêmea dominante, ela vai ter que disputar talvez essa dominância, então tudo isso vai alterar a taxa de morte dos filhotes. Quando a gente fala em um sistema que é multi-machos e multi-fêmeas, como todo mundo copula com todo mundo, ninguém sabe quem é o pai, e isso é uma estratégia de manutenção da prole, né, porque se ninguém sabe quem é o pai, como é que você vai matar a criança, né, pode ser seu, então eles acabam tendo uma dura, não é uma duração, né, gente, né, equipamento, mas ele acaba tendo uma vida mais longínqua, né, afinal de contas os filhotes ali acabam sendo cuidados por todo mundo, porque ninguém sabe quem é o pai, e vivem muito mais, e quando a gente fala de um sistema mais fechado, aonde só existe um macho dominante, isso acaba acarretando mais morte. Então a união, se a gente está falando de um sistema mais aberto, multi-machos, multi-fêmeas, um sistema mais aberto gera mais união, fortalece esse grupo socialmente falando. Vocês vão ver as estratégias dos bonobos, por exemplo, ela é excelente, né, um grupo onde a gente não ouve falar de bigas, por exemplo, num estudo que trabalha com eles fala disso. Então quando a gente fala dessa parte de ciclo, ela tem uma correlação direta entre os diferentes comportamentos das fêmeas, por quê? As fêmeas é que acabam gerando a seletividade do grupo, né, a fêmea, o que que ela vai fazer? Olha, ela passa uma gestação, por exemplo, as saguís, elas ficam em uma gestação de 150 dias, 152 dias, mais ou menos. Então elas acabam sendo mais seletivas, por quê? O macho não vai ficar gestante a 152 dias, né? Quem vai ter todo esse custo gestacional, o custo depois de amamentação, o custo mesmo nutricional para suprir esse filhote que ela está mantendo ali durante a gestação, é ela. Então ela acaba sempre selecionando os machos e ela sempre vai selecionar quais? Os mais fortes, ela sempre vai querer o dominante, aquele que possa fornecer para ela segurança, alimento, proteção para ela e para o filhote. Então a fêmea é que vai gerar essa seletividade dos machos, geralmente é a fêmea que tem uma apresentação para o macho vir e copular com ela. Esses comportamentos agonísticos que estão aqui também estão relacionados aos ciclos, né? Por quê? Dependendo desse sistema ou desse ciclo também, esses comportamentos agonísticos são comportamentos de brigas, tá? De disputas. Então as fêmeas ficam com comportamentos mais agonísticos, como eu falei para vocês, os calipriquídeos, por exemplo, elas tendem a ser bem agonísticas, elas brigam bastante, então isso tende a piorar de acordo com o ciclo dessa fêmea e com o sistema de acasalamento também. Então pensando nessa agressividade, se a gente pensar que existem grupos mais e menos agressivos, tudo isso sempre vai ter correlação com a escolha da fêmea, ou seja, se a fêmea está dentro de um grupo mais fechado tende a ter comportamentos muito mais agonísticos do que grupos mais abertos. O sistema de acasalamento tem toda a correlação, né? Se é monogamia, se é multimacho e multifêmea, se é poliândrico ou poligínico, tudo isso vai ter correlação também com a agressividade. A relação macho e fêmea, então se existem mais machos ou mais fêmeas dentro daquele grupo, se for um grupo multimacho e multifêmea, pode existir ainda assim uma certa disputa se o número de machos for pequeno ou se o número de fêmeas for pequeno. Então tem que ter sempre uma quantidade ideal. Então quantas fêmeas precisam ter dentro daquele, por exemplo, pensando em um recinto, para aquele macho, para que não haja brilhas. A aproximação de grupos e de indivíduos também gera disputas e agressividade, então se chega macho ou se chega um outro grupo querendo interagir com as fêmeas, aí já vai ter briga, ou interagir com os próprios machos daquele grupo, depende dessa dinâmica aí, o que está acontecendo, e a disputa, claro, pela dominância. Então, por exemplo, também pode acontecer em uma dessas disputas da fêmea ou do macho vir a óbito. Se isso acontecer, por qualquer motivo que seja, geralmente aí pelas brigas, pelos comportamentos bem agonísticos que eles apresentam, outra fêmea e outro macho vão querer entrar na disputa e isso vai gerar uma maior agressividade no grupo. Então, lembre-se que a dominância ela tem correlação também com essa hierarquia dentro desse grupo, o ciclo, se ele é estral ou menstrual, ele pode piorar muito essa dinâmica de agressividade e também vai gerar uma supressão reprodutiva. Então, se existe uma fêmea dominante naquele grupo, a supressão reprodutiva das subordinadas, não de todas, mas na maioria, é praticamente certa. Assim como, se a gente falar de um grupo onde existe um macho dominante, vai existir uma supressão reprodutiva dos subordinados. vocês estão me ouvindo? Ai, travo meus slides aqui, acho. Ainda falando um pouquinho dessa agressividade que acontece nesse período reprodutivo, como eu falei para vocês, os gorilas, eles geralmente mantêm um harém e esse harém, ele é mantido aí realmente sobre um pulso firme. né, então, quando outros machos saem, geralmente os machos saem de grupos, do grupo familiar, bem tardiamente, tá, os gorilas, eles tendem a ter uma puberdade aí que chega só lá pelos 10 anos, então é só lá pelos 10 ou 15 anos que eles vão sair do grupo. E aí, eles chegam em outro grupo querendo tomar essas fêmeas do macho, então aí a agressividade tende a ser bem importante. A gente sabe que em grupo de chimpanzé, por exemplo, ocorrem muito mais brigas, tá, e aí o que tende a ser observado dentro dessa agressividade é que geralmente são as fêmeas que ficam desconfiadas e os machos é que procuram depois essas fêmeas. Então, dentro dessa dinâmica também da agressividade, existem comportamentos um pouco diferentes, aí tem outros que os machos, eles acabam ficando mais desconfiados e as fêmeas acabam indo atrás desses machos procurando pela cópula. E aí a gente entra nos bonobos, né, que são aqueles, os hippies, né, são os macacos amor, não sei se vocês já ouviram falar, então eles são aí considerados os macacos hippies, os primatas hippies, porque eles usam estratégia para tudo, estratégia e o sexo, ele é uma estratégia para tudo, para conseguir alimento, eles usam o sexo também como uma estratégia social, ou seja, esse grupo, né, os bonobos, é um grupo muito matriarcal, aonde as fêmeas mais velhas acabam gerando aí uma certa coalizão entre o grupo, e tudo é tratado na base do amor. Eles estão sempre abraçados, eles estão sempre se beijando, eles estão sempre copulando, e o sexo, ele pode servir como estratégia para conseguir comida, ele pode servir como estratégia, por exemplo, para entrar em outro grupo, então elas vão, fazem o sexo com o macho do outro grupo, copulam com o outro grupo, para conseguir entrar dentro daquele grupo, ou os machos copulam com as fêmeas também, da mesma forma para entrar no grupo, ou então existe uma troca, né, entre proteção, que também envolve a questão do sexo, então vocês, se vocês forem procurar, né, eles estão, as fotos que eles se encontram na internet, né, são sempre fotos assim, então tem, às vezes tem um jovem no meio, né, então aqui tem um jovem no meio, um filhote no meio, e o macho é que me copulando, um filhote nas costas, e eles estão copulando, depois tem aqui em cima da árvore, né, tanto que eles também são conhecidos como os macacos que inventaram o Kama Sutra, porque eles fazem um monte de posição, assim, extraordinária, tá, então aqui tem outra foto, aqui tem três, né, tem dois, o outro está cututando sei lá o quê, e eles têm umas fotos, assim, sempre eles estão no amor, então não existe briga dentro desse grupo, né, que tem total correlação com esses sistemas de acasalamento, né, se é multimaxo, multifêmeas, a tendência é que haja menos grupo, claro que os bonobos, eles fogem da curva, tá, eles são, assim, muito, mas muito amor, não, não existe nem relato de briga, a gente for procurar entre eles, né, não existe uma disputa evidente ali, seja por alimento, eles dividem alimento, tá, e existe uma questão interessante também sobre a masturbação, a masturbação, ela acontece aí também em todos os primatas, nem todas as espécies, óbvio que eu também não sei dizer de todas, né, gente, mas de todas que eu já li, se relata a masturbação e a homossexualidade também, né, que se chama como homossexualidade a relação, e aí a masturbação é bem interessante porque muitas vezes ela é utilizada como estratégia pelas próprias fêmeas para despachar um macho chato, então se o macho tá ali e ela não tá afim de cópula, ela pega a amiga dela e fazem fricção genital, e esse macho acaba indo embora, né, ao meio delas também se livrarem do macho. Elas ficam ali, alisam, né, a vulva, elas tendem a ficar se tocando, elas demoram muito mais, inclusive na masturbação se fala que as fêmeas, elas demoram muito mais realizando a masturbação, então elas tocam as mamas, elas tocam os mamilos, elas se tocam muito mais do que os machos, né, os machos pegam o pênis e rapidamente ejaculam, e as fêmeas não, é relatado que elas demoram muito mais, mas é bem interessante a estratégia que elas têm, né, e essa estratégia de, tanto de masturbação, quanto dessa questão de sexo, de cópula entre o grupo, faz com que o grupo não tenha brigas, né, teoricamente a masturbação, ela já traria um relaxamento pra esses animais também, além de outras estratégias, né, então, por exemplo, com os machos, a gente sabe que também existe a questão de, os machos que são subordinados, eles tendem a praticar muito mais masturbação do que os machos dominantes, porque os machos dominantes, eles estão copulando, né, eles estão com a prioridade com as fêmeas, né, eles vão estar sempre mandando aqueles espermatozoides que não devem ser guardados, realmente, né, vão estar sempre mandando os espermatozoides embora e sempre eles têm uma reserva ali com espermatozoides teoricamente viáveis, né, aqueles que são subordinados, a questão da masturbação ser mais constante neles, tem uma relação também com isso, que seria essa questão de manter essa sanidade ali dentro desse testículo, então, essas células viáveis e ótima qualidade, pra quando eles tiverem a oportunidade de copular com uma fêmea, eles conseguirem copular com sucesso, e, claro, gerar uma prole, tá, então, os machos, eles tendem a se masturbar muito mais do que as fêmeas, e também essa questão da masturbação aumenta quando chega na época reprodutiva, pensando nos subordinados, tá, então, tende a ficar muito mais constante, e a homossexualidade, né, a homossexualidade, aí, entre os machos, ela é bem relatada, até composições, aí, então, são machos que apresentam várias disposições, então, tanto montar um no outro, né, o outro abaixar a cabeça, então, eles fazem várias posições, ficarem parecendo cães, né, um de costas para o outro, também, são posições, e o sexo oral, ele também é relatado, então, existe aí uma relação de homossexualidade muito comum entre os machos, inclusive, quando eles ainda são jovens, isso também acontece, não precisa ele ter chego na puberdade, e ser um macho adulto, por exemplo, para ele, perdão, para esse comportamento acontecer. E na época reprodutiva, né, na época reprodutiva, a gente sabe que existe uma correlação positiva entre esses comportamentos que a gente falou, sóciossexuais, e as concentrações hormonais. Então, esse foi um experimento feito pela professora Pizzuto, quem conhece, aluna da USP, então, esses são os comportamentos, né, lá na frente, a gente só falou o nome, mas eu não mostrei a imagem, porque é que a gente ia entrar no artigo dela, mas voltado aqui à época reprodutiva. Então, o comportamento de cheirar a genitália, o comportamento de aglomeração, aqui de proximidade, tá, eles ficam juntinhos, a proximidade aqui, a cópula, a apresentação dos genitais, então, é realmente isso, né, apresentar os genitais. A marcação de cheiro, ela também aumenta, seja nos troncos ou em qualquer outro material que tenha dentro do recinto, pensando naqueles que estão, né, exito, e aqueles que estão em exito também utilizam aí outros materiais para deixar a demarcação de cheiro. Outra coisa que acontece, né, lá eu citei um pouquinho lá atrás, do sex skin. Então, o sex skin vai ser esse edema local que acontece aí na região, principalmente falando aqui do macaco resos, né, as fêmeas, elas têm um edema e uma hiperemia bem importante em região ventral de cauda, períneo, e também na região em torno ali da vulva, tá, então existe um edema importante e a tendência é que esse edema vá progredindo até uma cianose. E aqui desse outro lado, a gente vê um bonobo, uma fêmea, né, onde ela tem um edema bem importante também aqui de vulva, sinalizando aí a presença do sex skin. O vervete que nós falamos, né, ela traz um pouquinho, aqui ele também tem aquela correlação, né, de, que a gente falou sobre a cor do testículo, que era subentendido antes, hoje a gente tem dúvida se isso significa, né, tem uma correlação positiva ou não com as cores e a testosterona, mas a gente sabe que a dominância, ela tem com relação com o apresentar genetália para outro macho, tá, então a gente sabe que esse grupo é poligínico, ou seja, esse, essas, esses machos possuem várias fêmeas, existe um macho alfa dentro desse grupo, são grupos grandes com até 55 indivíduos e as fêmeas, elas incitam brigas entre os machos e aí o que que elas fazem? Elas praticamente empurram o macho para a briga com o outro macho, fazem eles brigarem e aquele que perde ganha uma punição e o que ganha ganha recompensa, né, então esse funcionamento também desse, desse esquema, dessa organização social dos vervetes também é bem interessante, porque as fêmeas acabam gerando uma discussão, né, entre aspas, uma discussão, uma briga ali entre os machos e depois elas também acabam premiando ou punindo aquele que perdeu, né, que ganhou ou que perdeu. O féride é esse acontecimento, então notem que esse, aqui sim é um mandril, tá, esse mandril, ele tá aqui dentro, perdão, fora, da época reprodutiva, tá, e aqui dentro da época reprodutiva. Então a gente vê aqui o desenvolvimento, né, e estratégias dos machos, como eles fazem nessa época reprodutiva, ele ganha muito mais coloração, ele tá bem mais colorido do que esse daqui, né, se a gente olhar as duas figuras, não é o mesmo, tá, não é o mesmo mandril, são mandril de diferença, onde eles testaram nesse experimento a função testicular, secundária, o desenvolvimento de características sexuais secundárias associada aos status sociais desses machos, tá bom? Então são dois machos diferentes, onde esse aqui não manifesta o féride, né, e esse sim manifesta. Ah, vejam que a cor, né, ele tá muito mais arrocheado, com um vermelho bonito, bem vivo, aqui a gente não consegue ver o plano rostral, mas ele tá bem, tá bem colorido, então bem importante a alteração, e tudo isso é pra chamar a atenção da fêmea, ah, perdão, é um videozinho. Então o que a gente espera muitas vezes de um comportamento associado à reprodução? Um dia eu falei pra vocês que essas fêmeas são elas é que fazem a seleção desse macho, elas é que procuram o macho porque elas não desistem, elas querem o dominante, né, a tendência é que elas vão, ah, eu não consegui o dominante do grupo, posso ir talvez pensar e ir pro subordinado dele mais próximo, tá, mas elas vão atrás do dominante. Então notem aqui é um grupo, né, esse é um vídeo do Tiago Falotti, que ele é um primatólogo que trabalha com comportamento animal e com uso de ferramenta, e aqui a gente observa que a fêmea, ela procura pelo macho, esse aqui que é o maiorzão, não sei se eu mexer aqui, vocês vão ver meu mouse, que tá maiorzão aqui, é um macho, então ele tá em um período aí, onde ele se encontra inférede, né, ele tá bem grandão, os machos geralmente já são maiores do que as fêmeas, e aí a fêmea é bem menorzinha, então o que a gente espera ver é isso, né, ela fica tentando chamar a atenção desse macho, ela pega na cauda, ela não desiste, né, até que ela consegue levar esse macho pra um cantinho só deles, onde eles ficam se apalpando, se olhando, e aí depois só, aí que eles realizam a cópula, tá, eles ficam se pegando, vejam que ele pega na mama dela, a palpa, ela cheira, ela também pega nele, né, pega no tênis dele, e eles ficam aí como se fosse uma corte, né, antes da cópula, e agora sim, a cópula, e ela consegue o que ela queria, mas ela não desistiu, ela foi correr atrás dele, puxou o pelo, puxou o rabo, até ela conseguir copular com o macho dominante desse grupo, então esse é um comportamento até que esperado aí pra os primatas. E existem comportamentos não esperados, esse vídeo é muito legal, eu adoro ele, eu gosto de mostrar ele, porque ele é muito engraçado, tá, não é um incentivo pra esse comportamento, meninas, pelo amor de Deus, mas ele é muito bom. Notem que o comportamento esperado é a fêmea realmente sinalizar pro macho que ela quer, e ela quer ele, tá, mas aqui, já no comportamento da pedrita, ela começa a usar ferramenta como um display sexual, então ela pega uma pedra e começa a jogar no macho, né, ela joga, lógico que não pra machucar, mas ela joga próximo a esse macho, né, deixando ele saber que ela tá ali, ela tá chamando atenção, olha lá, ela fica esperando ele correr atrás dela, né, é um comportamento que foi desenvolvido por essa população aí de primatos e não é comum, não é o esperado, tá, então ela foi e ela aprendeu a jogar pedra nele, não quer, eu vou jogar uma pedra, não vai correr atrás de mim em algum momento, até ela conseguir o que ela quer e ela não desiste, e aí depois tem um outro casal que é a Benê e o Buchechudo, que a Benê tá fazendo a mesma coisa, tacando pedra no Buchechudo pra ver se ele corre atrás dela, né, então ela vai, procura sempre uma pedrinha ali, joga pertinho dele, e fica, ela corre, porque o intuito é que ele corre atrás dela, né, e não que ele fuja dela, é pra ele vir atrás dela, pra ela conseguir a cópula que ela quer, notem que ele é bem grandão, né, um macho aí talvez o maior realmente do grupo, e ela fica ali fazendo várias investidas, né, várias pedras em cima dele, até o momento que ela realmente consegue o que ela quer, que é popular com ele, né, e aí a minfa e o torto, então a mesma prática, são animais aí de anos diferentes, né, mas onde eles estão na mesma reserva ali, e ela fica também na investida, só que ela espera, ele tá meio distraído, notem que ela tá com a pedra na mão, ela espera, ele tá meio distraído, pra aí sim ela jogar e correr, ó, aí ela joga, corre, e aí ela consegue o que ela queria, né, que ele fosse atrás dela. E aí quando a gente fala de todo esse investimento, notem que existe um investimento materno, né, quanto na seleção que a fêmea faz atrás do macho, e existe um investimento muito maior se tratando de fêmeas, né, associadas aos primatas do velho mundo, por quê? As fêmeas do velho mundo, elas têm um período gestacional mais longo, os filhos, né, os filhotes, eles também mamam por muito mais tempo, então a demanda energética pra essa mãe é muito importante. E isso é um investimento materno. Pra ela, são sete anos, pelo menos, gente, quase sete anos aí, são sete anos e meio, né, sete anos e meio pra cada prole, então ela tem que pensar muito bem, né, até o autor fala que é uma corrida, praticamente uma corrida armamentista evolucionária, ou seja, né, o intuito de se proteger um do outro na busca da evolução, na busca de continuar com tudo isso. Então existem custos diferentes quando a gente pesa o custo da mãe, né, da fêmea e o custo do macho, por quê? A fêmea vai ter todo aquele investimento que a gente falou, mesmo com as espécies não-tropicais. Então essas fêmeas, elas vão demandar de um tempo gestante, elas vão precisar de maior alimento pra manter esse filhote que tá lá, pra manter essa gestação, que elas precisam se alimentar e tem um macho que prover esse alimento pra ela, ela precisa depois manter esse filhote alimentado, seguro, então precisaria de um pai com investimento e quando a gente olha o orangotango, por exemplo, né, que é isso que a gente tá vendo aqui, ele tem uma flange, né, que aqueles que a gente vê, quando a gente olha de frente, ele tem como se fosse uma continuidade da bochecha aqui, sabe, eu acho que vocês devem já ter visto, então, é uma estratégia que é muito complicada, né, as fêmeas, elas têm esse custo diferente, demandam muito mais tempo, muito mais energia, e pra piorar, no caso dos orangotangos, eles são semi-solitários, ou seja, o macho, ele não fornece cuidado parental pra essa fêmea, então ela vai ficar gestante dele, e ela vai se virar sozinha, tá, o macho, ele não dá uma assistência para essa fêmea, então isso é um problema pensando, né, nessa dinâmica. Eu coloquei aqui, eu sei que a gente não vai falar, vocês não pediram pra eu falar de biotecnologia e coleta de sêmen, nem nada disso, mas eu quis colocar só pra quem nunca viu, que visse como é o sêmen de um primata, né, a gente sabe que existem várias biotecnologias aí, é muito bacana trabalhar com isso, e a gente sabe que os primatas também eles têm uma questão importante do coágulo seminal, o que que é isso? Notem que esse sêmen ele já sai com o formato aqui da uretra, aí isso acontece também para os calitriquídeos na coleta de sêmen e aqui é um calinico, ele tá tendo a fotinho aqui, então aqui já é o formatinho da uretra, ou seja, é um coágulo seminal muito importante, porque a gente sabe que os homens também tem, mas depois de 30 minutos esse coágulo se dissolve nos homens, porém nos primatas não, então é uma dificuldade um pouco maior trabalhar com o sêmen de primata. Aqui desse outro lado é um muriquí, nesse caso a gente tinha acabado de anestesiar e ia fazer a limpeza de pênis e ele já tinha ejaculado, e esse coágulo seminal a gente teve que cortar com um bisturi para vocês terem ideia, vocês podem ver que nem tem fração líquida tem aqui que a gente, eu não lembro nesse momento, faz um pouco de tempo que a gente coletou, se era somente o calor, então suou ali o frasco naquele momento pelo calor ou se era realmente uma fração líquida aqui. Então é muito difícil trabalhar com o sêmen de primata, tá só uma curiosidade para vocês e relembrando o que a gente falou lá no começo da apresentação, o decréscimo das populações, a ameaça da nossa pressão antrópica, falo nossa porque somos humanos e a nossa pressão sobre esses animais, então os animais pedem socorro aí de maneira geral, os primatas buscam cada vez mais refúgios, a gente sabe que existe uma questão também de sanidade e de zoonoses que são passadas, então, cuidar da natureza é uma obrigação nossa, só uma militância aqui para vocês e falar para vocês que diante de toda essa diversidade, de todo esse arranjo de grupo, dessas organizações sociais, de grupos que os indivíduos vivem em 55 em um grupo, os primatas não são pets, tá, a opinião minha, gente, da sociedade brasileira de primatologia, eu acho que é importante frisar isso porque eles precisam de toda uma assistência que infelizmente não dá para ter dentro de casa, né, a socialização, o aprendizado, a gente sabe que as questões de estresse, por exemplo, que as mães passam impactam os filhotes também posteriormente, então, tudo isso é muito importante, não sei se eu passei do meu tempo, gente, eu peço desculpas, eu falei que eu amo falar de primatas, Júlia, me perdoe se eu passei do tempo, era isso que eu ia trazer para vocês, estão aí os meus contatos, tá, se alguém precisa de alguma coisa e tiver alguma dúvida, se eu tiver falado muito rápido, eu sei que vocês estão gravando e, de repente, vai ficar disponível aí para o pessoal e facilite, né, se eu falei muito rápido também me procurem, tá bom? Oi, Jaqueline, tudo bem? Muito obrigada pela palestra, nossa, foi incrível mesmo, aqui só tem comentários muito bons, todo mundo elogiando muito, eu sou um pouco suspeita para falar também que eu amo reprodução de silvestres e, com certeza, essa palestra sobre primatas conseguiu agregar muito para mim e para todo mundo que está aqui, foi muito bom mesmo. Fico feliz, Júlia, eu falei, comecei a falar rápido com a olhada, eu falei, meu Deus, acho que estou falando... Não, mas foi ótimo, foi muito bom. Bom, a gente tem algumas perguntinhas, aí eu vou escolher aqui na tela e aí você pode responder. Tá bom. Vou colocar aqui. Bom, a primeira foi da Luísa e ela perguntou, quais são os principais desafios da reprodução de primatas? Olha, eu acho que se for ex-cito ou in-cito são um pouco diferentes, né, se a gente falar do ex-cito, que é o que a gente mais vai conseguir às vezes, né, trabalhar, associar da biotecnologia e reproduzir em cativeiro, eu acredito que o arranjo, né, macho e fêmea é uma dificuldade, manter esses animais com uma sanidade adequada, um suporte nutricional adequado também é um pouco complicado, apesar das instituições manterem, né, uma nutrição bem bacana, não todas, óbvio, mas a maioria, né, hoje já tem avançado bastante, mas pensando em biotecnologia, eu acho que é essa questão do sêmen, do coágulo seminal, é uma barreira, assim, já existem vários estudos, até com proteômica, né, umas coisas mais avançadas, aí com as ômicas, mas ainda, assim, trabalhar com o sêmen desses primatas, descobrir o melhor meio, descobrir a melhor forma de dissolução, então isso é uma barreira ainda que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. e associadas, acho que em cito, se a gente falar em cito, eu acho que seria mais a dinâmica de manejo, pra gente conseguir manejar esses animais em cito, né, de qualquer forma, se a gente for trabalhar com eles a campo, é um pouco complicado, esses animais também, a gente põe a mão, tem que tomar cuidado, a sua mão não pode estar cheirando você, nem o perfume, que às vezes o indivíduo pode não ser mais aceito dentro do bando, porque você teve contato com ele, a dinâmica de coleta, por exemplo, de citologia vaginal, a dificuldade geral também que a gente encontra é pouca literatura, né, acho que todo mundo que trabalha com silvestres sabe disso, a literatura, ela ainda é muito escassa pra tudo, e reprodução, acho que principalmente, assim, clínica também é muito escasso, né, a gente soma bastante pra conseguir coisa pra saber o que a gente faz agora, e aí, né, ninguém nunca fez, e às vezes a gente não tem publicação disso só, né, só falta publicar, então isso também é uma entrada. Aham, bom, a próxima pergunta é do Vitor, ele perguntou, de uma maneira geral, é mais comum existirem fêmeas com ciclo estral ou com ciclo menstrual? E quais as interferências que elas têm na hora de realizar uma reprodução assistida? Então, se a gente pensar, na verdade, é muito, muito mesclado, né, as brasileiras, aqui, nas nossas espécies, a gente tem algumas menstruais, mas a gente tem mais extrais. Não, a gente ainda falta conhecer, acho que, algumas, pra detalhar exatamente como que tudo acontece, se realmente elas se enquadram em um ou no outro, porque elas não demonstram um sangramento tão evidente, né, como as mulheres. Então, tudo isso ainda tem algumas espécies que precisam de um pouco mais, ainda já tem céu. e eu acho que, pra gente pensar em reprodução assistida, primeiro, a gente tem que ter em mente que o entrave é esse momento, né, se a gente mexe com uma fêmea de ciclo menstrual, todo mês a gente tem uma oportunidade, se a gente pensar nisso, né, fica um pouquinho mais fácil a gente trabalhar ou fazer um acompanhamento hormonal nessa fêmea e ver alterações, né, concentrações alteradas, hormonalmente falando, e se a gente tá falando de uma espécie que tem um ciclo estral, pensar que vai ser o acompanhamento, às vezes, de dois ciclos no ano, pra gente saber realmente quando é o momento exato, determinar qual é a concentração exata, ali, por exemplo, de progesterona ou de estradiol, que a gente tem que achar pra fazer a aplicação da técnica, isso ainda também tem que ser muito definido antes da gente conseguir fazer uma técnica bem estabelecida, né, então, isso seria um entrave também pra trabalhar nisso. Algumas espécies já tem muita pesquisa, como eu falei pra vocês, porque já estavam lá na, né, na Biomed, pra estudar realmente como funciona a fisiologia de reprodução, fisiologia reprodutiva voltada às mulheres, então, muitas já tem bastante pesquisa, mas voltadas a várias espécies neoproficais, diria que 80% delas, ou até 90, a gente não tem quase nada, tá, vocês forem buscar, assim, ah, e citologia vaginal de primata ou dosagem hormonal buscando ciclo, a gente não acha fazer nada, é bem, bem, bem escasso, então, isso é um problema. E lembrar que ciclo estral e menstrual são coisas diferentes, né, por exemplo, a ovulação tende a acontecer no meio do ciclo menstrual, enquanto a gente tá falando de ciclo estral, essa ovulação, ela não vai acontecer lá no meio, né, ela tende a acontecer aí com uma variedade entre as espécies, então, vocês viram lá que o ciclo, por exemplo, dura 16 dias, então, nesses 16 dias, deve calhar ali, mais ou menos, no dia, às vezes, 5, 6, né, porque depois ela ainda vai passar por um diéspo, então, tudo isso ainda tem que ser muito definido, gente. Sim, com certeza. E a última pergunta, vou exibir aqui, a Maria perguntou se há relatos na literatura, desculpa, sobre sexo oral em fêmeas também? Olha, em fêmeas, eu não achei ainda nada, mas pode ser que tenha alguma coisa já, porque já tem a questão da fricção de genitálias, né, elas ficam também fazendo, como se fosse catação na vulva, então, não sei se isso se enquadraria como uma estimulação, ou realmente uma catação, né, precisaria de um estudo observacional, assim, grande, e isso também é uma dificuldade para trabalhar em situ, né, para a gente observar esses animais, porque o grupo, ele forrageia em um monte de lugar e aí a gente não consegue acompanhar. Os bonobos têm muito mais coisa, porque eles são bem tranquilos, então, também dá para trabalhar mais perto, consegue se fotografar mais, são animais que já traem atenção justamente por esse comportamento que já liga ao sexo, praticamente todas as atividades, né, então isso já facilita a gente observar esses comportamentos, mas não sei, eu acho que existe uma possibilidade, eu ainda não achei nada. Aham, sim, bom, foram essas as perguntas, eu queria agradecer de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter realizado essa palestra e foi muito incrível, muito obrigado. Muito obrigada, Júlia, agradeço de novo ao Jerep pelo convite, pela lembrança, tá bom, gosto muito de estar aqui com vocês, e eu falo de primatas, então, eu sempre passo do horário, né, e adoro não, foi muito bom. Tá bom, obrigado pelo convite e fico feliz, vocês tenham gostado, qualquer coisa pode, foi muito bom, muito obrigado mesmo. Obrigada a eu, gente, obrigada para quem está em casa assistindo também até agora, né. Uhum, tchau, gente, até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.